A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 20 versículos 1 a 16 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha Às nove horas da manhã o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse E de também vós para a minha vinha e eu vos pagarei o que for justo E eles foram O patrão saiu de novo ao meio dia e às três horas da tarde fez a mesma coisa Saindo outra vez pelas cinco horas da tarde encontrou outros que estavam na praça e lhes disse Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam Por que ninguém nos contratou? O patrão lhes disse e de vós também para a minha vinha Quando chegou a tarde o patrão disse ao administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos começando pelos últimos até os primeiros Vieram os que tinham sido contratados às cinco da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais Porém cada um deles recebeu também uma moeda de prata Ao receberem o pagamento começaram a resmungar contra o patrão Esses últimos trabalharam uma hora só e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro Então o patrão disse a um deles Amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja? Porque estou sendo bom Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos Muitos ensinamentos da parábola de nosso senhor O primeiro deles é que ninguém precisa ficar à toa Para trabalhar no reino de Deus há lugar para todos E o salário é a graça Esta moeda que sustenta o dia a dia E é uma graça por dia Não dá para acumular É necessário estar abertos para a graça que Deus oferece no dia de hoje Segundo ensinamento Em nome de Deus Podemos convocar outras pessoas Podemos ir ao encontro das outras pessoas Olhar ao nosso redor E perceber que a gente que ainda não está trabalhando no reino de Deus E às vezes depende de uma palavrinha Nossa, minha, sua O apelo Da palavra de Deus é muito forte É muito exigente para todos nós Aprendamos a responder a este apelo Aprendamos a ser fiéis a ele Outro ensinamento ainda É que cada um de nós Goste de fazer o que é bom Goste de partilhar Goste de entregar aos outros Para construir a felicidade das pessoas É palavra de vida eterna Goste de partilhar 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 Goste de partilhar